E nós voltamos a falar ao vivo do Parque de Exposições Neibraga, onde está a Lívia, que vai nos repassar agora a programação de shows. Lívia, preços e ingressos, como é que está a venda? Diogo, os ingressos hoje custam a partir de R$ 6,00, né, meia entrada, e R$ 12,00 o ingresso cheio durante a semana. Nos fins de semana, daí o preço é um pouco mais alto, R$ 14,00 o preço da inteira, e R$ 7,00 o valor da meia entrada. Confira agora a agenda de shows para hoje à noite. Marcos e Peluti já agitaram muitas festas nas casas sertanejas de Londrina. O repertório de hoje à noite vai contar com canções do disco acústico da dupla. Os escalados para abrir a Expo vão cantar um dos maiores sucessos da carreira. Eu, eu prefiro estar aqui, te preocupando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. Em seguida, o cantor Lucas Lucco assume o palco e promete arrastar uma legião de fãs para o recinto João Milanês. Lembrando que os ingressos para os shows devem ser comprados separadamente. Lívia de Oliveira para o...